Ué O que é isso, cara? Este motoka checa diversas vezes antes de acessar o corredor Caralho, viado. O cara nem aí, né, mano? O cara nem aí pra nada, hein? Puta que pariu, velho Foda Checa e pré-checa Perfeito, é isso mesmo Você tem que checar Pré-checa Checa e pós-checa